Bem-vindos à edição de hoje do Saber Mais, programa veiculado aqui pela TV Nativo. Estamos dando sequência à nossa programação de sábado à tarde. Daqui a pouco tem nossa agenda, onde o Deco Rodrigues faz um bate-papo com o nosso destaque de hoje. Acompanhe! É isso aí, Léo. Na sequência, o nosso bate-papo aqui no destaque cultural é com o músico Marquinho Brasil. E dá só uma espiada em qual vai ser a dica de gastronomia do nosso Chef Braio. Hoje vamos fazer um prato bem diferente, misturando um pouquinho da cultura de todo o Brasil. Vamos pegar uma picanha e fazer um pedaço dela, um medalhão grandão de picanha. Vamos assar ele no forno de uma maneira bem peculiar nossa aqui do Sul, que alguns restaurantes fazem, algumas churrascarias. E vamos acompanhar ele com um feijão fradinho salteado com cogumelos. Vai ficar bom? Vai ficar muito bom! Aqui em Pelotas existe uma associação que recebe e ampara pessoas portadoras de câncer. A cada cinco crianças entre 4 e 5 anos de idade, uma não está matriculada na escola. Mas aqui em Pelotas existem projetos que ajudam a melhorar a vida dos pequenos. No Brasil, quase 4 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Destes, um milhão deveria estar na educação infantil. Isso mostra que os pequenos nem iniciam a vida escolar. Em Pelotas, o lar da criança, a dona Conceição, dá aos jovens uma oportunidade, a da educação. O Instituto trabalha com a educação infantil e também com projetos sociais que levam estudantes para as aulas no turno inverso da escola. A gente tem um trabalho educativo e social muito grande. São crianças de 2 a 16 anos, são crianças de educação infantil e projetos de ação social. E nós desenvolvemos atividades diferenciadas, porque como eles passam um período na escola e o outro aqui, a gente tem que proporcionar a essas crianças coisas interessantes para que eles possam permanecer dentro da instituição. Na sala de aula, a turma do pré-ensaia um teatrinho. Brincando e se divertindo, eles aprendem também a ser criança. Luísa, o que você gosta de fazer aqui na escola? Brincar. E o que vocês estão fazendo hoje? Ensaiando? É. E o que você é na peça? Estou comportada e nem chorei e brinquei até caçado. O trabalho da instituição visa dar oportunidade aos pequenos. O local funciona com doações da comunidade. O prédio era um antigo orfanato de meninas e hoje atende de forma diferente as crianças. Eles têm aulas de educação física, eles têm música, eles têm teatro, têm dança, têm capoeira. Então, são atividades que fazem com que eles permaneçam dentro da instituição e não estão nas ruas. No turno inverso, os jovens da escola, que ficam ao lado, participam de aulas de reforço e de informática. Uma oportunidade a mais para o futuro das crianças. Eu brinco, estudo também, eu brinco com meus colegas. Brincar. Estudar. E a que aula que você está fazendo agora? Tentando. Tentando? Você gosta de cantar? Bom dia! Seja bem-vindo! Agora tem nossa agenda. Vamos começar com um bate-papo com o músico Marquinho Brasil. Boa tarde, Deco Rodrigues. É isso aí, Léo. Vamos conversar então hoje aqui na Agenda Cultural do Ecult com o Marquinho Brasil. Marquinho, músico conhecido aqui na cidade, mestre capoeira. Conta um pouco mais dessa tua ligação com essas duas artes e por que Marquinho Brasil? Primeiramente, prazer estar falando com vocês aqui. Bom, sou natural de Rio Branco Acre, né? Brasil por sobrenome. Todo mundo fala, ah, toca MPV, eu sou no Brasil, mas Brasil Marquinho, eu estou no Brasil. Eu sou natural de Rio Branco Acre, mas morei em Brasília, morei em Minas. Estou aqui há 22 anos. Hoje eu trabalho com a capoeira, eu trabalho com a música paralelamente. E sou regado de arte com essas duas atividades. O que mais pode falar sobre o projeto? Esse projeto é um resgate da minha vida. A questão da influência que eu obtive por Brasília e Minas, e principalmente aqui, morando 22 anos em Pelotas, é muito grande. Então, traz essa mistura, né? Esse misto que é considerado Brasil. Enfim, monta um projeto que não está restrito a lugar nenhum, estado nenhum, mas é considerado Brasil. Eu estou fazendo um show laboratório para a gravação do disco em março, de janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Então, esse material todo está sendo aproveitado como a parte de áudio, né? A gravação e a questão de vídeo, de fotos. E eu acho que é interessante também esse processo pessoal acompanhar essa parte, esse processo da construção de um disco de um músico. Eu não vou dizer que eu sou gaúcho, mas considerado gaúcho de Pelotas. Canceleana, quando a alma, a gente pesa, quem escorrega a noite passa sem notar, eu escondidas na casca que anda, perambulando pelos cantos, donando o seu próprio lar. Vamos para o intervalo e voltamos já já com o Espaço de Gastronomia. Se inscreva no canal.